Mica é pequenino! Estás com sono? Não! Vou-te contar uma história, bombinhas! Para ficares grande, forte e grúoooooooot! Sim, ok! Era uma vez, um pequenino que não queria ser mais pequenino, vivia triste e até chorava no ginásio enquanto treinava. Oh, estou tão triste, queria tanto ter mais bispo, pegar nestes pesos, mas não posso, queria tanto ser grande e forte e grosso. Um pequenino, lamentava-se sobretudo quando via a mina, a mina era uma menina que conhecera numa boate, era bonita, vestia leggings e fazia 140 de squatting. Um dia, encontrou o Bumbunas ao virar uma esquina, o que é que tens pequenino? Já sei, falta de proteína. Este é o site da Prozis, usa o cupão 1x10, tens 10% de desconto aqui em tudo o que vês. Mas se for da marca Prozis ou marca associada, tens 15% de desconto, não podes pedir mais nada. O pequenino usou o cupão 1x10, é que quando encheu o cesto, o que depois aconteceu, vais saber quando encontrar o resto. Gostaste, pequenino? Agora vais servir bem, para ficais grande, forte e que? E grosso. Gostaste, pequenino? Gostaste, pequenino? Gostaste, pequenino? Gostaste, pequenino?